Quem ganha no dia 22 as eleições, não sei, mas nos últimos dias alguém deu um grande bigode a todos os candidatos. Será que ter bigode é sinónimo de honestidade? No mundo da internet, na blogosfera, parece ser sinónimo de humor. Na rua, as opiniões dividem-se entre os que acham graça aos novos bigodes de alguns candidatos à presidência da República e os que consideram um abuso grave ou apenas uma brincadeira de mau gosto. Eles são como são, não têm que ter bigodes. Não gosto, francamente, não gosto. Eu acho que os bigodes lhes ficam bem. A quem? Aos dois? Estão equilibrados, sim, a todos. A todos os candidatos? E acho que você ficava melhor um bigodinho louro, a condizer com o cabelo, e ao cavaco, talvez, para além do bigode, uma mosquinha. Acho que são interessantes, cómicos e engraçados. Entretenem-se a brincar, não é? Mas a senhora não acha graça nenhuma. Por acaso preferia que não tivesse imposto? É uma graça que passo, olha que bigode, dá-me vontade de rir. É isso que eu acho graça. Aquilo é um abuso, pá. É um gozo andarem a pôr os coisas naqueles cartazes. Acha que o bigode é um símbolo de honestidade? Não, há gente sem bigode muito honesta. Eles precisam de bigode para serem mais honestos? É isso que quer dizer? Não, precisam mesmo de honestidade, não é de bigode. A verdade é que esta graça já se tornou numa brincadeira séria. O Ministério Público vai investigar o caso a pedido da Comissão Nacional de Eleições. Nós procurámos os responsáveis do blog através de e-mail e recebemos resposta. Explicaram-nos que foram amigos deste site, que colocaram os bigodes nos candidatos e ficaram de vir até à redação da SIC para esclarecer melhor a situação. Ficaram e vieram. Os responsáveis do site não ficaram surpreendidos com o pedido de investigação da Comissão Nacional de Eleições, mas dizem que não têm qualquer motivação política. Manuel Alegre é o único candidato que tem barba. Talvez por isso não precise de um bigode artificial. Manuel Alegre não tem um bigode. Quer dizer, nós podíamos estar a dizer, se calhar foi o Manuel Alegre. Eu devido que tenha sido o Manuel Alegre. O que aconteceu foi que algumas pessoas levaram isto mais a sério do que nós e puseram os bigodes nos outros cartazes. Não se escondem atrás de um bigode. Não têm medo de dar a cara. O que querem é espalhar a mensagem. Rir nas barbas dos outros candidatos e também criar um bocadinho a discussão sobre se as outras candidaturas são assim tão válidas ou não. Parece que alguns foram um bocadinho empurrados para serem candidatos. Outros, se calhar, estão na idade da reforma e não deviam aumentar a idade da reforma. Portanto, não deviam estar aqui. É essencialmente isso. E outros, se calhar, também deviam ser só professores. Portanto, nós queremos criticar um bocadinho e criar a discussão. A política fica para os políticos.